Vem a semifinal, comemore torcedor, festeje, aliás, ao som de vou festejar agora aqui na Arena MRV, você merece torcedor, você merece, Márcia do Galo, vitória do Galo, é, o Galo vence a série, o Galo vai pra semifinal, Galo e Vasco da Gama, Flamengo e Corinthians, são os quatro semifinalistas da Copa do Brasil, o Galo está entre os melhores dessa competição, Edu Panze, que resultado, que grande resultado, que luta, que classificação, Edu. Cascudo, o Atlético é um time cascudo, que nas Copas vai criando ainda mais casca, uma derrota em 12 jogos de Copa até aqui, é isso? Oito jogos na Libertadores, mais quatro na Copa do Brasil, uma derrota para o Penharol no Uruguai, é um time moldado pra Copa, está na semifinal da Copa do Brasil, semana que vem vai duelar, vai iniciar o duelo contra o campeão da Libertadores, deixou o campeão da Copa do Brasil pra trás, pelo caminho, agora tem o campeão da Libertadores pela frente, o Fluminense, e esse time que não perde nas Copas, vai ter mais um grande confronto com outro brasileiro, por outra Copa Libertadores, no meio do caminho tem o Bahia no campeonato brasileiro, Cirilo, o Atlético é um time cascudaço, mas é muita casca que tem esse time, por quê? Quando joga bem, vence, quando vai mais ou menos, vence ou empata, quando joga mal, vence ou empata, e hoje não jogou mal, hoje fez um jogo muito inteligente diante do São Paulo, cozinhou o São Paulo a maioria do tempo, foi dele Atlético com as melhores oportunidades, São Paulo teve uma boa chance no segundo tempo com o Luciano, e aí apareceu o goleiraço, Everson, pra fazer a defesa, mas foi um jogo muito equilibrado, com poucas oportunidades, é o jogo ideal pra quem tem uma vantagem, e o Atlético soube jogar com o regulamento, não é usar o regulamento o tempo inteiro, é saber jogar com ele, e hoje o Atlético soube jogar com boas atuações individuais, mas com um jogo coletivo defensivo de altíssimo nível, foi bem o Galo.